XJR 1200 Moto Moto bem louca, hein, meu? E aí, pessoal, estou andando agora numa XJR 1200 Eu nem vou ficar falando nada, eu só vou ficar prestando atenção no trânsito E, peraí Só para escutar o ronco aqui Como é a primeira vez que eu estou andando, eu tenho que ir de boa Não posso me empolgar com o barulho Apesar de ela ser uma moto 1200, ela não é pesada Nem para panobrar E se você estiver andando, então Bem de boa Vamos ver o freio de trás Bom Terceira marcha Essa moto aqui é aquela moto que não tem frescura Não tem marcador de marcha Não tem É só acelerador Freio 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 bem Na hora que eu fui sair ali do combine O pessoal ficou tudo olhando na hora que eu liguei a moto E esse cara está bem, o som dela está bem comportado Banco bem da hora Segundinha, 60 por hora Esse banco aqui Esse banco aqui, ele não é original É um banco trocado Então ele é bem mais baixo A gente deduz que o dono anterior Deveria ser um cara de baixa estatura Porque o banco é bem baixinho Só que o que acontece Você Fica num ângulo não muito favorável A perna fica bem flexionada E E as pedaleiras também são trocadas Elas não são pedaleiras originais São esportivas E a regulagem do pedal do câmbio Vai ter que ser reajustada Porque O meu pé não entra direito aqui Esse retrovisor, ele falou que vai trocar Uma barbeiradinha Engatei a primeira aqui sem querer Já vai abrir o farol já Eu estou gravando Não dá para ficar acelerando muito Bração Beleza, então pessoal Eu vou parando aqui É um vídeo bem curtinho Esse é curto mesmo Só para ficar curtindo um pouco a motoca E eu não vou ficar gravando eu acelerando Beleza? Valeu, um abraço E até a próxima E aí 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 E aí